Olá, saudação a todos, deputado Efraim Filho, presidente da Frente Parlamentar do Comércio, Serviço e Empreendedorismo, junto com a Unex. Estamos aqui hoje comemorando uma grande vitória, a aprovação do Cadastro Positivo, uma matéria que dialoga com a agenda econômica do país, a retomada do crescimento, a recuperação dos empregos perdidos e o Brasil voltar a se desenvolver, porque ela ajuda a reduzir juros e combate o spread bancário, um dos grandes gargalos da nossa economia atualmente. Vai dar mais crédito às pessoas, pessoas que estão fora do mercado porque não têm conta em banco, mas são pagadoras, são adimplentes, pagam sua conta de luz, de telefone, poderão assim ter acesso a empréstimos, créditos, começar o seu próprio negócio. E claro, quem é bom pagador não tem problema em ter essa informação divulgada. Então, vitória do Cadastro Positivo, salva guardas conquistadas, parabéns ao trabalho da nossa Frente Parlamentar.